Uma audiência realizada aqui na primeira vara da infância e juventude do Rio de Janeiro, o Flamengo assinou um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, que vai permitir que os jogadores das divisões de base do clube voltem a dormir no Ninho do Urubu. Desde o incêndio que aconteceu no mês de fevereiro desse ano, os jovens estavam proibidos de dormir no local. Agora, eles não vão ficar mais em containers improvisados. Os jogadores das divisões de base vão dormir num prédio que tem a estrutura de um hotel. Esse prédio, até o ano passado, era utilizado pela equipe principal do Flamengo. Os jovens também vão receber apoio educacional, médico, pedagógico, psicológico e de nutricionistas. Olá, amigos! Acompanhe a saída da seleção brasileira feminina de futebol em direção ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, onde vai direto para Portugal se concentrar para a Copa do Mundo da França no próximo dia 9. O Brasil fica em Portugal até o dia 5 concentrado. Na sequência, vai para a França, onde vai estrear no próximo dia 9 contra a Jamaica. No grupo do Brasil, também temos a Itália e a Austrália. O Brasil vai se preparando para a Copa do Mundo da França. Metade dos apartamentos lançados nos últimos anos na capital paulista tem até 45 metros quadrados. A falta de espaço nesses imóveis e também nas empresas, por conta de aluguéis elevados, tem feito as pessoas buscarem soluções para guardar os objetos, documentos e até móveis. Empresas especializadas em armazenamento têm crescido. O país tem hoje 200 unidades de galpões desse tipo. O crescimento do setor foi de 70% nos últimos cinco anos.